Mais de 3 bilhões de reais em investimentos e expectativa de criação de 55 mil empregos diretos e indiretos. Esse é o resultado esperado com a concessão de trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. O lance da empresa vencedora foi de mais de 32 milhões de reais. O vencedor do leilão foi a empresa Bahia Mineração SA, que passa a administrar a ferrovia por 35 anos. A previsão de investimentos é de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Com 80% das obras concluídas, o trecho leiloado começa a operar em 2025 e deve gerar 55 mil empregos. Os 20 municípios entre Caetité e Ilhéus podem ter a certeza que vamos trabalhar duro para garantir a prosperidade e sucesso. Foi concedido à iniciativa privada o trecho que liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia. Esse é o primeiro de três trechos previstos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ao todo, serão 1.527 quilômetros de trilhos, ligando o porto de Ilhéus, na Bahia, ao município de Figueirópolis, em Tocantins. Uma agenda intensa de investimentos ferroviários. Um compromisso com a transformação da matriz logística. Aumentar a participação das ferrovias para que a gente não tenha tanta dependência do modal rodoviário. Com capacidade de transportar mais de 18 milhões de toneladas de carga, a ferrovia será um importante modal de escoamento de grãos e minério de ferro. Esse foi o segundo dia de leilões da chamada Infra Week. Segundo o governo, até aqui o apetite por investimentos demonstra confiança na economia brasileira. Acho que o Brasil precisava disso, porque a gente está vendo demonstrações inequívocas de confiança no futuro.